Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trago o tour pela minha cozinha que vocês têm me pedido há algum tempo mas eu não tinha gravado ainda porque eu quero mudar algumas coisinhas quero fazer algumas mudanças aqui, por isso que eu não tinha gravado mas eu e o Vida decidimos que a gente vai fazendo a mudança e a gente vai mostrando aos poucos pra vocês tem várias diquinhas que eu quero dar pra vocês que ao longo do ano eu vou mostrando como dar um up nessa cozinha que você está enjoada se você quer conhecer a minha cozinha que não tem nada demais mas vocês me pediram muito pra mostrar também o que tem dentro do armário essas coisas, eu mostrei tudo gente então é só continuar assistindo o vídeo e espero muito que vocês gostem aqui é a minha sala e você entra pra cozinha e é assim é um tamanho bom, eu gosto da minha cozinha, dá pra você colocar uma mesa bom, eu vou começar por essa bancada aqui que é a primeira coisa que você vê quando você entra aqui em cima tem esse potinho com flores que eu deixo em qualquer cantinho minha cafeteira, que às vezes fica aqui, às vezes eu guardo no armário esse banquinho aqui eu pintei de pink e eu acho que ficou tão fofinho e aqui fica o paliteiro e o saleiro sempre ficam cheios, mas eu não enchi dessa vez e aqui às vezes eu coloco balinha de goma, essas coisas e aqui é azeite aqui fica a minha galinha, ela está com ovos agora, mas ela fica com fruta geralmente meu micro-ondas e aqui é a parte que eu mais gosto assim da cozinha a minha taça com as facas coloridas, as coisas fofinhas aqui tem a minha lembrancinha do chá e aí eu deixo tudo aqui dentro essa gaveta geralmente nunca fica arrumada aqui fica temperos, sucrilhos, pão, bolacha, leite condensado mas fica bagunçado assim mesmo, gente, eu quis mostrar a realidade pra vocês nessa segunda gaveta aqui tem panelas então aqui tem as panelas com duas alças e o meu escorredor de macarrão tem travessas ali embaixo aqui ficam as panelas com um cabo só e frigideira aqui ó, eu fico com essas coisinhas de colocar chá, leite, açucareiro e aqui fica papel alumínio papel toalha, carnecão essas coisas, gente nessa gaveta também não consigo organizar, gente ficam toalhas jogo americano, forminha essas coisas nessa daqui ficam tampas dos potinhos e aqui ficam paninhos de prato aqui ficam mais tampas forminhas e xícaras de chá, de café e aqui fica o tupperware gente, essa gaveta é muito difícil também de organizar mas fica mais ou menos assim aqui as retangulares e quadradas aqui ficam as quadradas maiores com as redondinhas então eu vou encaixando uma na outra e vejo como fica aqui aqui fica o ré, assim, comida, fica bolo, óleo essas coisas assim, arroz essas coisas, gente fica aqui, enlatadas, essas coisas e aqui ficam formas só isso que fica aqui gente, se vocês ouvirem barulho de ventilador me desculpem, mas tá muito calor a gente tá derretendo, então eu tive que ligar aí, vindo aqui pra cima tem essa prateleira assim é prateleira, amor? que fala, não é... que eu coloco temperas então aqui tem potinho com orégano esse daqui é de... louro aqui tem canela e cravo esses potinhos esses potinhos eu ganhei de uma amiga linda que é a Kelly a mãe dela que fez pra mim muito obrigada, Flor ela acompanha aqui o canal e ela me mandou e aí tem esses daqui aí lá atrás tem mais dois potinhos e lá atrás também tem mais dois que fica de castanha pra colocar no sorvete essas coisas lá do lado fica esse potinho aqui que eu acho lindo que é da Tapower do Romero Brito cheio de corações eu ganhei da minha mãe logo que eu casei eu achei lindo e fica a bolacha de água e sal aqui fica o meu porta guardanapo aqui o meu bule do meu chá e aqui é meu açucareiro ele é um brigadeirão nessa parte aqui gente é bem espaçosa taças pra sorvete e essa taça maior pra você fazer sobremesa aqui ficam xícaras aqui ficam meus copos então eu guardo por modelo ficam o copo pratos aqui prato fundo prato raso e pratos maiores aqui também fica prato de sobremesa e pires daquelas xícaras que estão lá em cima essa travessa eu deixo aqui embaixo porque eu uso bastante pra fazer salada essas coisas é de vidro também ali eu trouxe com minhas canecas aqui ficam os meus potinhos de sobremesa que são de maçã e eu acho ele super fofo aqui são essas tacinhas que eu comprei super baratinho e essa tacinha aqui é da coleção da Coca-Cola que a gente fez quando a gente era noiva ainda minhas travessas de vidro que eu não uso tanto aqui fica mais um desse de tempero que eu não sei galeteiro galeteiro e ele tem duas canecas que eu gosto pra tomar água essas coisas nesse daqui gente fica macarrão bolacha arroz feijão potinho dos sucrilhos nessa prateleirinha ficam meus potinhos do Mickey e da Minnie que eu acho muito fofo e no do Mickey eu coloquei granulado que eu sou apaixonada por granulado e o da Minnie eu coloquei açúcar esse aqui foi o que minha tia me deu e vocês me ensinaram que na uva fica o vinagre e em volta fica o azeite muito obrigada por terem me ensinado e aqui fica nossa bomboniere que tá sempre com doce nunca fica vazia tá acabando que os gordinhos já comeu e esse daqui gente eu sei que vocês vão me perguntar mas é quando eu uso a GoPro pra gravar vídeo de receita eu coloco ela aqui e filma aqui embaixo aí ela fica assim a imagem fica de cima bom gente aqui é a minha geladeira eu não vou mostrar o que tem dentro porque infelizmente a gente tá com um probleminha na geladeira a gente tá esperando a Continental trocar desde quando chegou ela veio com esse programa então a gente tá tentando trocar com a Continental e não estamos conseguindo mas vai dar certo e depois eu faço um tour do que tem dentro da geladeira até no vlog que eu fiz compras e mostrei pra vocês vocês falaram Anny e caem nessas coisas a gente não tá comprando porque a gente tá sem geladeira então quando a gente vai comer a gente compra entendeu? é, fica o meu aparelho de fundir taças e a batedeira ah, e na minha geladeira eu quis colocar fotos que eu achei que ficou bem legal e essas fotos são da Instax gente, estou derretendo literalmente e aqui é nessa parte da minha pia eu não gosto muito dessa pia aqui de inox mas a gente teve que colocar ela por causa do nosso gabinete colocar essa daqui a gente tinha comprado uma de pedra mas a gente teve que trocar por causa do buraco aqui do gabinete que a gente já comprou pronto muitas meninas me perguntam Anny, de onde é a sua cozinha? e a minha cozinha gente, é das Casas Bahia a gente ganhou meu cunhado de presente de casamento e eu amo a nossa cozinha acho ela bem bonita e é das Casas Bahia e aí aqui gente eu guardo aqui eu guardo produtos de limpeza porque a gente não tem ainda armário na lavanteria aqui gente eu também guardo liquidificador grill sanduicheira mas quando a gente usa eu passo um pano tudo lavo o copo do liquidificador não precisa se preocupar aqui fica eu não sei como chama isso pasta pasta de brilho sabonete vinagre que eu não uso muito e aqui fica o pano de pressão papel mas pratos aqui eu deixo os talheres então ficam talheres do dia a dia assim os mais bonitinhos que eu uso e aqui fica de sobremesa na segunda gaveta gente é uma zona mas não tem como organizar eu não tenho espaço pra guardar as coisas então aqui fica tesoura coador e essa gaveta é bem aleatória fica sacolinhas bombril buchinha pra trocar paninho e só e do lado da pia fica o meu fogão que eu amo esse fogão e ele é muito bom gente eu adoro ele em cima da minha pia fica aqui onde escorrem talheres e eu sempre guardo as talheres mas eu deixei aqui não ficam aqui tá? expostos e aqui fica o meu porta detergente e a buchinha e aqui do lado eu deixo dois ganchinhos pra eu deixar a luva e o pano de prato que não tá aqui no momento mas ficam aí então é isso minhas princesas eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha cozinha de ver o que tem dentro dos armários eu adoro assistir vídeo de tour gente me dá ideias pra decoração essas coisas tem muita coisa que eu quero mudar não tá do jeito que eu quero então logo logo vai ter várias coisas aí pra mostrar pra vocês tá bom? ah! se você gostou não se esqueça de clicar no gostei se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau! tchau!